Fala galera seja bem-vindos a mais um vídeo hoje estamos aqui no Resident Evil 2 Revelations para continuar exatamente da onde a gente parou no último episódio tá é o seguinte agora que a gente chegou a energia a gente tem que ir lá pegar a engrenagem então bora lá pegar a engrenagem que tá ali alavancou o bicho morreu e gama dente de engrenagem a mulher tá ali beleza bora será que tem como cobrar isso aqui peraí quebrei isso aqui bora tá bora pra cá fia beleza cega 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 cega阿 martei cara que tem como matar assim... bora a gente mano vou colocar a glenagem aqui filha se coloquei a nossa agora fodeu tá como é que vai vazar aqui de pé de quebra bora caralho bora caralho a maná mulher não abriu velho morreu beleza nossa voltei daqui mano problema é que essa mulher está com uma pouca vida velho sofocou ela vai morrer na hora aquela outra aqui vamos ter que matar aquele bicho de novo bem logo na barriga metil fida se coloca a engrenagem beleza agora todo mundo desperta sai caralho sai já que não dá sai sai porra a gente depois quando eu matar isso aqui tudo de novo eu volto com vocês eita porra achei achei que isso vai e agora e agora e agora eu virei o bagulho lá mas é agora aqui vai 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 mas dá quebrou o bagulho morrer 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 só pegou bem a pelo menos agora a matou mas pelo menos agora eu sei galera agora eu sei tá galera agora eu sei vir isso aqui vem cá ativo isso aqui aqui e vou as pautas bicho não morreu Ah, mano, foi triturado Merida, foi galera Foi Passa, cara Vai, vai, vai Vai, fia Foi, 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 foi Tem mais um Vai, fia Quebra Quebrou foi 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 abriu foi 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 em vez de ver levanta levanta vai 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 sai caraca tio bagulho difícil isso aqui vem nada fala pra vocês que foi difícil tá mas então gente vou deixar o vídeo por aqui porque eu acho que tá bom pra terminar o vídeo que pela amor de deus e também vou terminar o vídeo por aqui porque eu vou ter que dormir né galera então é isso gente espero que tenham gostado e até o próximo vídeo tchau